Boa tarde pessoal, tudo bem? Sou a Juliana, estou aqui para falar hoje com vocês sobre como elaborar um currículo. A gente vê muito vídeo na internet a respeito, a gente tem muitas dúvidas sobre como ter um currículo bacana, um currículo de impacto e é isso que a gente vai falar um pouco hoje. A gente tem um hábito de procurar muita lan house, às vezes a gente não consegue elaborar o nosso próprio currículo e a gente procura outros meios para fazer isso e às vezes não é tão adequado para a gente, por quê? A gente precisa também entender todas as nossas experiências, os nossos cursos e saber colocar isso de uma forma atrativa. Então vamos seguindo aqui para vocês entenderem isso. Primeira coisa, vamos falar de uma curiosidade. Currículo vital. Quando a gente fala isso é uma locução latina que significa percurso de vida. Então nada mais é do que o nosso percurso de vida profissional. Então dentro do nosso currículo vai conter todas as informações necessárias para que a gente se destaque no mercado de trabalho. Por que devo cuidar do meu currículo? Bom, primeiramente o currículo ele é a porta de entrada. Então quando a gente vê lá uma vaga, a gente já entra em desespero. Ah, meu Deus, essa vaga ela tem tudo a ver comigo. O que a gente faz? Primeiro a gente vai lá ou deixa o currículo pessoalmente no local ou simplesmente a gente vai enviar por e-mail. Não é mesmo? Porém, a gente precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, preciso entender sobre essa vaga. Se realmente os requisitos dessa vaga eu me enquadro. Muitas vezes a gente sai atirando para todos os lados, entregando vários currículos sem uma vaga específica. E isso nos prejudica. Por que? Eu vou ter um gasto de tempo, um gasto de papel e muitas vezes eu pago para imprimir esse currículo. Então eu preciso ter esse cuidado na hora de encaminhar os meus currículos. Outra coisa, às vezes a gente acha que é muito benefício colocar muitas informações no currículo. E não necessariamente. Por que? O currículo ele é apenas o nosso cartão de visita. Então eu tenho que fazer uma breve apresentação minha para que seja coerente lá para o recrutador e ele tenha a vontade de me conhecer pessoalmente, pelas todas as informações que constam no meu currículo. Então ele é a porta de entrada para o processo seletivo. Importante. Primeira coisa, seja breve e objetivo. Então como que a gente faz um currículo? Um currículo ele deve conter no máximo duas páginas. Aí as pessoas às vezes perguntam, Juliana, por que que tanto lugar, tanta gente que tem muitas formações e passou por várias empresas, se for colocar tudo no currículo, dá cinco, seis páginas. Pessoal, cuidado. Por que? Fica cansativo. E muitas vezes a gente não tem tempo hábil para ler currículos muito estendidos. Então é melhor a gente resumir de acordo com aquilo que a vaga nos informa. Então exemplo, se eu estou mandando, fazendo um currículo para a minha vaga administrativa, não necessariamente eu preciso colocar outros lugares que eu trabalhei que não sejam da área administrativa. Isso para quando eu já passei por muitas empresas. Então eu crio, eu tenho que ter vários currículos com objetivos específicos. Isso nos facilita. No caso de quem já teve muitos empregos e muitas experiências relacionadas a determinados temas. Tudo bem? Então essa é uma dica muito valiosa. Dei, enxuguem o seu currículo da melhor forma possível que ele fique em duas páginas ou uma página dependendo do seu, da quantidade de informações que você tenha. Seja criativo. É muito importante a gente ser criativo. E às vezes aquele currículo que todo mundo faz não é o melhor indicado para a gente. Então a gente precisa começar a pensar qual a melhor forma de eu mostrar para o mundo, para todos que eu estou enviando o meu currículo, para os recrutadores, que eu sou diferente. Gente, não estou dizendo para ser currículos extremamente fora do padrão. Não é isso. Mas sim eu pensar em como colocar as informações, uma formatação bacana e deixar ele mais atrativo. Lembrando que várias agências trabalham com alguns softwares que fazem a seleção. Então se eu ilustro demais o meu currículo, ele pode não ser visto na hora pelo sistema. Então ter esse cuidado. Para quem é profissional da área de design, o que é bem interessante, aí sim precisa ter um portfólio, endereços que mostrem os seus trabalhos de outra forma. Tudo bem? Posso utilizar infográficos no meu currículo? Então primeiro vamos entender o que é o infográficos. Hoje em dia a gente tem uma gama de softwares que a gente pode trabalhar a nosso favor para que a gente tenha um currículo extremamente criativo. Principalmente quem já está voltado à área de design. Lembrando que a linguagem infográfica, ela tem gráficos, ela tem mensurações como se fossem desenhos. Então são pequenos gráficos mesmo. Então só para a gente ver aqui como que é o modelo, um modelo exemplo. Esse é um modelo, ele está em inglês, mas já existem muitas pessoas utilizando. Então a gente vê vários desenhos e a parte gráfica dele é muito diferenciada de um currículo padrão. Então isso faz com que o seu currículo se torne bem atrativo. Mas lembre-se, ainda assim eu preciso analisar se para aquela vaga específica um currículo desse é válido. Tudo bem? Então quando vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade e a gente vai responder ao final. Tá bom gente? Gente, foto no currículo, colocar ou não? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Juliana, eu devo colocar foto no currículo? Olha, se a vaga exigir, sim. Do contrário, não é preciso colocar foto no seu currículo. Lembrando, existem regras para se colocar foto no currículo. Muitas pessoas pegam fotos do Facebook ou do Instagram, diminuem e colocam no seu currículo. Pessoal, não cometam esse erro. O ideal é que vocês tenham uma foto 3x4 bacana, que vocês consigam colocar, escaneem, enfim, façam a tratativa se for necessário no Photoshop e coloquem ela que vai ser com certeza uma foto mais adequada para o seu currículo. Tudo bem? Uma foto da balada, uma foto do meu dia a dia, de momentos de lazer, nunca devem ser inseridas no meu currículo. Isso mostra também a minha seriedade. Às vezes as pessoas têm o hábito de colocar currículo, alguns títulos no currículo. E, na verdade, o currículo está fazendo uma venda do seu, né? Então, sua. Então, o que acontece? O mais indicado é colocar o seu nome completo. Outra dica muito importante é na hora de salvar o seu documento. Salve sempre o currículo de vocês com o nome completo. Por quê? Fica muito mais fácil para o recrutador localizar o seu currículo. Tudo bem? Então, são duas dicas valiosas. Primeiro, coloque o seu nome em evidência, em uma letra bem maior, né? Dependendo do tamanho do seu nome, claro. E também, salve o currículo, o arquivo, com o seu nome. Não informe números de documentos, pessoal. O currículo é um documento de vocês. Porém, ele não precisa e não deve conter informações de CPF, RG, número da carteira de trabalho. Por quê? Vou explicar. Quando a gente vê uma vaga, seja em um site ou seja em algum local, a gente vai fazer o quê? A gente vai entregar o nosso currículo ou vai enviar esse currículo por e-mail. Quando a gente entrega, ainda é mais fácil, porque a gente está levando pessoalmente naquele local que está pegando, né? Que está contratando, porém, quando eu mando por sites, eu não sei exatamente se é para aquela empresa que está indo no meu currículo. Então, eu preciso ter esse cuidado. Não colocar nenhum tipo de documento, tudo bem? Porque se esse seu currículo, ele se perde dentro de um processo, você está com todos os seus dados lá. E é extremamente não recomendável isso. Tudo bem? Outra coisa importante, não anexar diplomas, nenhum outro tipo de documento também, quando vocês enviarem por e-mail. Erros de português ou faltando dados. Então, vamos falar primeiro do erro de português. Hoje em dia, em vários processos seletivos que eu já participei, várias vezes a gente pega, é muito comum, currículos com erros de português. Pessoal, é muito feio. Primeiro, mostra que eu não tenho um cuidado de analisar depois de pronto o meu currículo. Segundo, às vezes é só um erro de digitação. Então, comeu alguma letra. Então, isso às vezes é relevar. Porém, frases. Às vezes as pessoas colocam frases prontas, colocam um textinho no currículo. Nome da empresa incorreto. Então, não se deu o trabalho de olhar na carteira de trabalho. Ou pesquisar sobre a empresa que trabalhou. Às vezes as pessoas colocam faltando dados. Nome da escola. Nome da instituição que estudou. Coloca o celular e sempre falta um dígito. Aí, como que a gente consegue entrar em contato com o candidato? Não tem jeito. Às vezes o currículo é muito bom, mas está faltando um dígito. E não tem o e-mail. Pronto, não consigo entrar em contato com esse candidato. E aí? O que a gente faz? Deleta. É simples. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de digitar o currículo. Caso, às vezes as pessoas, outras pessoas vão fazer esse tipo de trabalho para vocês. Algum amigo, algum parente ou mesmo uma lan house. Tomem esse cuidado. Terminou de fazer? Leia e releia duas, três vezes. Para que vocês tenham a certeza que todos os dados pessoais estão ok. E todas as informações estão certas. Tudo bem? Às vezes as pessoas têm um costume de imprimir o currículo e assinar o currículo antes de entregar nas agências ou nas lojas, nos lugares, nos estabelecimentos. Gente, não é necessário assinar o seu currículo, tá bom? Ou colocar data. São duas coisas que não são mais usuais, tá bom? Toda vez que vocês forem em uma agência de emprego, vocês, quando eles fazem, às vezes, a ficha automática lá para o preenchimento de alguma vaga específica que vocês possam participar desse processo, automaticamente você já vai preencher uma ficha. E essa ficha já vai ter o local para você assinar, que todas as informações que está contendo ali, elas são válidas, elas são verdadeiras. Então, é de extrema importância eu não mentir durante todo o processo, nem na entrevista e muito menos no currículo. Por quê? O currículo, a gente, é uma prova, tá? Então, o currículo, ele é um documento que a empresa se resguarda sob as suas aptidões. É lógico que depois a gente, na hora de pedir os documentos dentro da admissão, a gente pede todos os certificados, as coisas coerentes. Porém, ele também é uma prova porque você foi contratado. Então, precisa ter esse cuidado. Formatação. Agora a gente vai falar da parte que é muito importante. Como eu formato o meu currículo? As vezes, as pessoas têm o hábito de fazer o currículo digitado muito rapidamente, não faz nenhum tipo de formatação, quando vê a vaga no site de emprego, já copia e cola na área de trabalho. E aí? Não assumiu, não tem nenhuma formatação, ficou feio porque vou ter que imprimir diretamente. Então, assim, evitem, procurem anexar o arquivo. Caso, alguns casos, algumas empresas costumam colocar observações na vaga, não aceitamos currículos anexados, por algum motivo o e-mail não aceita. Nesse caso, aí sim, vocês vão copiar o arquivo de vocês e colar no corpo do e-mail. Do contrário, evite, simplesmente façam no Word, salvem PDF, não importa, mas façam ele com uma formatação adequada. Juliana, que fonte é mais indicada? As fontes mais simples são as melhores e são as mais indicadas. Então, não tentem elaborar demais letras. Coloquem a fonte Arial, né? A gente tem a fonte Times Roman. Então, a gente pode utilizar essas fontes, que são as mais comuns, para que não tenha nenhum problema, porque todos os computadores normalmente têm as fontes. Então, quando eu recebo o currículo, ele não perde a configuração dele. Então, ele fica um currículo ainda agradável de se ver e tranquilo na questão da formatação. Então, vamos lá. E a chance também, a gente precisa prestar muita atenção. Parágrafos. Então, em que momento lá no meu currículo eu tenho que pular a linha? Em que momento aquilo já não é junto? Então, a experiência profissional não é junto com o curso. Então, eu preciso saber dividir, saber colocar a letra, o tamanho da fonte. Qual é o tamanho da fonte que eu vou usar para os títulos? Qual é o tamanho da fonte que eu vou usar para o texto normal? Na onde eu vou colocar a data que eu entrei e saí da empresa? Que eu vou colocar o meu objetivo de trabalho? Que eu vou colocar outras informações pessoais? O que precisa chamar ou não a atenção dentro do meu currículo? Hoje a gente tem a internet ao nosso favor. Então, a gente consegue visualizar vários modelos. Tem modelos muito bacanas que a gente pode formatar para o nosso uso. Não tem experiência profissional. Isso acontece bastante com os nossos alunos, que às vezes é o primeiro emprego. Como que a gente faz um currículo do primeiro emprego? Primeira coisa. Eu preciso entender todas as minhas... Colocar em evidência todas as minhas qualificações, que são os cursos que eu desenvolvo, que eu já fiz ou que eu estou fazendo. Isso é de extrema importância. Às vezes, você jovem, que é o primeiro emprego, nunca trabalhou registrado. Porém, tem, é lá, costuma ajudar o tio, o pai, a mãe, o comércio próprio. Juliana, isso faz sentido eu colocar no currículo? Com certeza. Quando eu não tenho experiência profissional em carteira, eu tenho, eu posso colocar outras aptidões. Então, isso é uma experiência que eu tenho e que eu devo, sim, informar. Exemplo. Um aluno trabalha como monitora na peru escolar, mas só como voluntário. Isso é muito bacana, porque ela está fazendo um trabalho. Ela tem um cuidado com as crianças. Então, isso vai nos trazer informações a mais. Então, é muito importante. Voluntariado. Muitos jovens, muitas pessoas que não trabalharam ainda, costumam, às vezes, trabalhar como voluntários. Gente, voluntariado é muito legal e é muito importante a gente colocar no nosso currículo. Principalmente quando a gente não tem experiência. E mesmo que a gente tenha, a gente pode colocar e deve colocar. Porque dentro de cada tema, dentro de cada lugar que a gente vai atuar, seja com contação de história, seja simplesmente eu vou lá ajudar no administrativo uma vez por semana em uma ONG, tudo isso, ele agrega valor ao meu currículo. E o valor, que eu digo, é o valor assim, poxa, nunca trabalhou, mas olha que bacana. Ela já sabe fazer tal coisa em equipe. Essa pessoa já tem uma vivência com relacionamento interpessoal. Porque ela trabalha com crianças em uma ONG. Então, ela faz, às vezes, aluno me pergunta, Juliana, eu trabalho na escolinha bíblica na minha igreja. Pode colocar, porque se já é um trabalho voluntário que faz, isso é importante, mostra a questão da paciência, a questão do compromisso, do respeito com o outro e o relacionamento interpessoal. Então, é válido sim. Evite. O que a gente deve evitar nos nossos currículos. Quando a gente manda fazer o nosso currículo lá no house, por exemplo, a pessoa normalmente não nos conhece. Então, ela pega o currículo pronto. Ela vai colocando as informações, ela pega a nossa carteira de trabalho, vai colocando as informações, vai digitando rapidamente, mas ela não tem a preocupação em perguntar para vocês tudo. O que você faz? Sabe aquela famosa micro entrevista? Sim. Não vai fazer. Assim como, às vezes, alguém que está fazendo o currículo para a gente, lá na nossa casa, também não vai perguntar. Vai simplesmente digitar aquilo que é informação. E aí, a gente deixa o nosso currículo faltando informações. Informações que são importantes. E aí, às vezes, a gente vai lá e coloca coisas que não fazem sentido para o currículo. O que não faz sentido? Eu vou colocar algumas frases prontas. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Aí, eu, lá nas frases prontas, está lá que eu sou extrovertido. Faz sentido? Sou proativo. Não, mas a minha timidez não deixa eu ser proativa. Eu não consigo. Não que eu não vá me desenvolver. Eu vou. Mas o meu currículo tem que dizer a verdade sobre mim. Então, eu preciso tomar cuidado, tá? Com isso. Para que isso não afete depois, na hora da entrevista. Tá bom? Porque a gente vai acabar descobrindo, na hora da entrevista, as suas aptidões. Então, tomem cuidado quando colocar esse tipo de informação ou frases feitas. E aí, a gente começa a entender o universo do currículo. A gente acha que é muito simples. Eu pego tudo e digito tudo e está tudo legal. Sim e não. Porque se eu faço simplesmente isso, o meu currículo não tem a minha cara. Segundo, se eu consigo fazer direitinho, a chance do meu currículo ser visto é muito maior. Lembre-se, se eu já mantei 10 currículos que são referentes ao meu perfil, ao meu requisito. Então, eu atendo aqueles requisitos. E desses 10, não houve nenhuma ligação, nenhum agendamento de entrevista. Parou, tem algo errado no meu currículo. Então, eu preciso parar e olhar o meu currículo novamente. Tá? Então, assim, eu tenho que ter dentro de uma semana, pelo menos uma entrevista marcada. Para mim entender se o meu currículo está legal ou não. Tá bom? Mesmo com o mercado, às vezes, que a gente sabe que tem os dilemas, tem os problemas relacionados aí a determinadas vagas. A gente sabe que, às vezes, tem vaga que chama muito e outras não. Então, lá no nosso currículo, primeira coisa. A gente vai fazer primeiro o nosso nome, conforme eu falei, como o nosso título. Ok? Depois, nós vamos começar a colocar os nossos dados pessoais. O que é importante nos dados pessoais? Primeira coisa. Eu tenho que colocar a minha idade. Mas, Juliana, eu já tenho mais de 50 anos. Se eu pôr a minha idade, ninguém me chama para a entrevista. Você concorda que omitir também é a mesma? Por quê? Se durante o processo seletivo a idade vai ser um fator, por algum motivo, na hora que você for chamado para a entrevista e que você chega lá, isso também vai ser um impedimento. Então, não adianta omitir. É melhor eu nem perder o tempo. Não é mesmo? Então, a gente tem que pensar, a pessoa está procurando, mas eu também não posso perder o meu tempo. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Para que eu vou perder tempo em ir em uma vaga que possivelmente não se enquadra com o meu perfil? Tá bom? A gente também tem que dar valor ao nosso passo. Tá, gente? Idade é sempre legal, principalmente vocês que são menores de 18 anos, colocar entre parênteses a data de nascimento. Por quê? Estou procurando estágio, primeiro emprego. Muitas vezes a gente precisa mensurar qual é a data que vocês vão completar. 16, 18. Então, é muito legal a gente ter essa data, essa informação. E, às vezes, acontece assim. A gente faz o currículo, coloca a idade e nunca mais mexe no currículo. E aí, aquilo fica defasado. Então, tomem cuidado. Não esqueçam que o currículo a gente tem que atualizar ele a todo momento. Tá bom? Uma vez perguntaram, achei bem interessante. Perguntaram assim, eu devo atualizar o meu currículo só na hora que eu sou mandada embora? Não se atualiza na hora que você entrou na empresa. Tá bom? Então, eu entrei na empresa, eu já atualizo o meu currículo. Por quê? Porque você quer sair? Não, porque eu estou me prevenindo. Então, se às vezes aparece a oportunidade, o meu currículo está pronto. Eu não preciso parar para mexer e colocar todas as informações pertinentes. Estado civil. Gente, Estado civil não é namorando, tá? Só para a gente constar. É se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu sou divorciado, se eu sou viúvo. Então, o Estado civil, ele é importante também. Tá bom? Então, precisa colocar. Filhos. Muitos currículos, às vezes, as pessoas não colocam que tem filhos. É importante, tá? Mulheres, é importante colocar que tem filhos. Filhos e homens também. Eu vou dizer por quê. Primeiro, muitas vezes, a gente busca profissionais que tenham um grau maior de responsabilidade. Filho, muda isso? É um fator. Eu não te conheço pessoalmente ainda. Mas eu sei que você tem três filhos, então você precisa trabalhar. Exemplo, tá? Então, tá vendo? Porque se eu não tenho muita informação sua, a princípio, eu não te chamei para entrevista ainda. Então, existem alguns fatores que fazem com que isso seja um critério, junto com os outros atributos relacionados aos requisitos da vaga. Tá? Então, se eu tenho filhos, eu preciso colocar sim. Às vezes, a gente fala, mas a mulher coloca o filho e coloca a idade. Se é muito pequeno, não é chamado porque é muito pequeno. Se é muito grande, não é chamado porque eu disse. Gente, não existe isso. O que existe é requisitos. A gente, todo RH, ele tem um requisito e ele forma aquela vaga. Como ele quer aquela vaga, ele constrói. Então, dentro disso, existem informações que são pertinentes para a gente, que a gente releva e outras não. Então, não fiquem presos, tá? Ah, se eu colocar o nome, eu não vou ser chamado. Você não vai ter que falar? Você não vai ter que levar o documento do seu filho? Então, qual é a questão de mentir? Não adianta mentir, gente. Vocês, na hora da admissão, vão ter que falar, né? Endereço ou bairro? É de extrema importância colocar um endereço. Existem algumas empresas que trabalham com fretados. Então, ou a gente precisa saber e contratar, chamar para entrevista quem seja de uma determinada região. Normalmente, a gente coloca. Mas aí, o currículo vem sem. Aí, a gente chama para entrevista e a pessoa mora em outra cidade. Em outro bairro, que não tem nada a ver, que o fretado não passa. Quem perdeu o tempo? Os dois. O recrutador e o candidato. Perdeu passagem, perdeu o tempo. Então, tomem cuidado. Coloquem. Preciso pôr o número na minha casa? Não. É uma informação sua. Não é necessário. Mas o endereço, o bairro é importante e a cidade também. Telefone de contato. Ah, essa é uma parte muito boa. Bom, primeiro, lembra que eu falei que muitos currículos vêm faltando dígito? É. Vem. Outros não colocam um celular correto. Outros colocam celulares para recado. Gente, se vai colocar um número de recado, lembre-se. Avise a pessoa. Primeiro, para o recrutador ligar, às vezes fala, eu quero falar com o João. Que João? Não sabe nem quem é o João e é o vizinho. Então, assim, se você não avisar a pessoa que você está mandando um currículo e que você colocou o telefone dela para isso, ela não vai conseguir atender bem, não vai conseguir fazer as anotações e você pode perder um processo seletivo. Então, veja só que desperdício de tempo, né? Você vai lá, coloca o telefone do vizinho e o vizinho não está sabendo. E aí, você perde a tão sonhada vaga porque você deixou o seu celular desligado ou descarregado. Então, prestem bastante atenção. Se estou procurando vaga, eu preciso ficar atento ao meu celular. Outra dica muito importante. O processo seletivo, normalmente, ele começa no ato da ligação. Então, vamos lá. Cuidado na hora de atender o celular. A gente não costuma atender muito o celular. Depois que inventaram o WhatsApp, a gente parou de usar tanto a questão do telefone. E aí, o que acontece? A gente desaprendeu. E isso, na hora que o recrutador liga para marcar, agendar a nossa entrevista, a gente, às vezes, atende o telefone bruscamente. Alô, mas quem é? Com quem? Você toma cuidado com isso. Sejam cordiários, sejam simpáticos na ligação. Eu sei que, às vezes, a gente não costuma atender muito, mas a gente precisa ter esse cuidado a partir do momento que a gente começa a enviar o currículo. Tá bom, gente? Então, é uma dica importante. E-mail. E-mail é muito, muito importante. Primeira coisa no e-mail. Eu preciso fazer um e-mail específico. Mas, gente, não adianta eu ir lá e fazer um e-mail e abandonar esse e-mail. Eu preciso ter um constante contato com o meu e-mail. Porque, muitas vezes, tem lugares que não conseguem contato com você pelo telefone e encaminha por e-mail o agendamento da entrevista. Ou passando um telefone para que você entre em contato o quanto antes. E se a gente não tem o hábito de ver ele todos os dias, eu não preciso ver de hora em hora. Mas eu preciso ter na minha agenda um horário para que eu olhe o meu e-mail. E aí, isso vai atrapalhar no processo. Outra dica importante. Crie e-mails com o nome de vocês. Esqueçam apelidos, nomes engraçados. Isso diz muito sobre vocês. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de criar um e-mail. Tá bom, gente? Objetivo. Quando a gente tem, logo após os dados pessoais, nós vamos criar o objetivo. O objetivo nada mais é do que o cargo que eu pretendo trabalhar. Então, se é o primeiro emprego, eu vou colocar primeiro emprego. Se for um cargo específico ou administrativo, eu vou colocar administrativo. O que eu nunca devo fazer? Primeira coisa. Colocar vários objetivos em um currículo apenas. Por quê? Não me... É... Fica meio redundante. Eu não... Como que eu estou colocando no campo objetivo vários objetivos? Então, nem eu sei o que eu quero trabalhar. Então, tenham ciência que às vezes é preciso modificar o currículo a todo momento que for enviar a vaga. Então, já trabalhei como auxiliar de limpeza. Então, eu vou mandar para uma vaga de auxiliar de limpeza. Eu não preciso colocar vendas, operadoras de produção, calcente. Eu vou lá e coloco apenas auxiliar de limpeza. Se eu vou mandar para operadora de produção, eu coloco no objetivo operadora de produção. Então, tenham essa questão do objetivo como importantíssimo. Se é primeiro emprego, eu vou lá e coloco primeiro emprego. Tá bom? Formação acadêmica. Gente, às vezes a gente pega currículo com formação acadêmica, outros currículos com formação escolar. Qual é a diferença, Juliana? A diferença é o grau. Então, se eu já estou na universidade, se eu já estou na faculdade, eu vou colocar a formação acadêmica. E a informação importante, qual é o curso, a instituição em que eu estou. Então, eu vou lá e coloco a instituição, o curso que eu estou fazendo e o ano de conclusão. Se eu já terminei, eu já coloco o ano que eu me formei. Se eu ainda não terminei, é de extrema importância eu colocar o curso, o ano ou semestre que eu estou cursando. E o período? Gente, período nós temos três. É matutino, vespertino ou noturno. Não inventem outras coisas. Coloquem corretamente. Tá bom? É muito legal a gente dar uma ênfase. Então, pode pôr em negrito, pode colocar uma fonte um pouquinho maior no curso que vocês estão fazendo. Até porque muitos de vocês estão procurando estágio, estão procurando algo na área de vocês. Estou no ensino médio, qual é a necessidade? Eu vou colocar o quê? Formação escolar? Eu vou colocar o nome da minha escola. Vou colocar o curso que eu estou fazendo, ensino médio e o ano que eu estou. Tá? Segundo ano, noturno. É importante colocar o período que eu estou cursando? Por quê? Se eu já terminei, eu vou pôr o ensino médio completo e o ano de conclusão. Por que é importante eu colocar o período? Muitas vezes, vocês vão achar vagas de estágio que precisa saber o período que vocês estão estudando para que ele possa ver se se enquadra dentro do horário da vaga do estágio. Então, é de extrema importância. Se você... O ensino médio é a mesma coisa. Existem várias vagas de estágio referentes ao ensino médio e eles não podem atrapalhar o seu estudo. Então, eles verificam. Ah, é noturno. Então, se a vaga era tarde e noite, já não dá. Ah, mas aí se eu tenho uma vaga amanhã e tarde, eu já consigo colocar esse currículo. Então, a gente começa a funilar também. Tá bom? Então, é muito legal e é primordial a gente colocar essa informação no currículo. Eu vou ver aqui com a Jéssica. Tem perguntas, Jéssica? Já tem algumas perguntas aí? A Jéssica está aqui comigo. Nós somos parceiras aqui nas nossas palestras de comportamento. Aqui online ainda não temos, porém eu tenho uma pergunta aqui que eu anotei ao longo. Eu sou separadas, mas não no papel. No momento do currículo, coloco separada ou divorciada? Qual é a minha forma? Você pode colocar como separada no currículo, porque você ainda não tem o documento de averbação do seu divorcio. Então, você coloca como separada. Ok? Entendeu pra entender, gente? Ela está separada. Ela não tem ainda nenhum documento que ela é divorciada. É importantíssimo a gente saber como a gente atualiza o nosso currículo, tá? Então, vamos lá. Resumo das qualificações. A gente... É muito legal, quem já tem uma experiência profissional, começar a pensar em todas as qualificações que nós temos, desenvolvemos ao longo dos nossos trabalhos. Então, o que a gente faz? A gente já vai colocar todas as... Você tem que fazer as curtas, mas melhor do que fazer é elixar. Sabe, tópicos mesmo. Então, eu posso explorar e explorar melhor os meus cargos. Então, ao invés de eu ir na experiência profissional e colocar tudo o que eu fiz ali, eu faço um resumo de qualificação. Então, aí eu coloco as informações. Então, um exemplo, já vem contas a pagar e receber. Então, experiências, contas a pagar e receber. Finanças, trabalho com finanças, isso é extremamente importante, porque são palavras-chave. E essas palavras-chave, elas ajudam na hora de contratar, tá bom? Então, é muito legal a gente ter essa informação. Esse contabilidade, se nós tínhamos um cargo, de ter uma estabilidade. Então, por exemplo, líder de setor. É muito importante colocar isso. O meu cargo não é esse, mas eu era líder dentro da empresa. Então, coloque, porque é uma responsabilidade que você tinha. Então, isso é uma qualificação a mais para o seu currículo. E na hora que você, então, quando você for ser chamado pelo seu currículo, na entrevista, você vai, ele vai perguntar, o recrutador, ele vai perguntar para você. Fale-me mais sobre isso. Você era líder do setor? Como que funcionava? E aí você vai poder, temos mais perguntas. A Maria Luíza Silvestre Rodrigues, ela está perguntando, e se eu estudar no período integral, como coloco? Você, tudo bem, Maria? Você vai colocar o período integral, tá? E lá no objetivo, você pode colocar uma observação que você, caso você seja chamada para uma entrevista, você tem possibilidade de trocar o seu estudo, o período do seu estudo, tá bom? Porque, às vezes, você vai, faz um processo seletivo, passa, dá tudo certo, e aí você já tem, mas é bom você já se precaver. Então, assim, você já verifica se na sua própria escola tem como mudar o período, tá bom? É muito legal isso, e a família tem que estar à par, tá bom? Então, assim, tem esse cuidado também. Se for estudante que faz faculdade, aí não tem muito o que fazer. Tem que arrumar emprego noturno, e aí também tem uma carga horária meio puxada. Então, aí vai depender da sua disponibilidade para mudar de escola, para mudar de período, mas pode colocar tranquilamente, tá bom? Eu sei que muitas escolas agora, com esse novo plano do nosso governo, mudou para períodos integral. Então, assim, é legal, porque vocês têm aquelas questões eletivas dentro da escola. Não deixem de colocar no currículo de vocês, sobre todas essas oficinas, esses outros cursos que vocês, que agregam dentro do conhecimento de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui. Qualquer dúvida, por que a gente está falando da qualificação, as palavras-chave. Então, eu vou lá. Quando a gente faz, muitas vezes, a gente faz a triagem do currículo manualmente. Legal. Às vezes, a gente posta uma vaga, dentro dessa vaga vem 500 currículos. Dá para a gente olhar todos? Não dá. Mas existem softwares, tecnologia ao nosso favor, que nos ajudam nessas questões para que façam uma triagem dos currículos recebidos. Não são todas as empresas que possuem esse software, mas algumas têm, algumas agências trabalham. O que esse software faz? A gente vai colocar a informação da vaga, a gente vai colocar todas as palavras-chave de competências, qualificações, que a gente precisa para selecionar o currículo. E, automaticamente, se o seu currículo tiver essas palavras-chave, eles vão ficar à frente. Eles vão ser escolhidos para que a gente faça, chame vocês para um processo seletivo. Acho que fica mais claro para vocês entenderem esse universo, tá? Então, a palavra-chave e a qualificação é muito legal ter. Juliana, eu não tenho experiência profissional, como é que eu vou pôr resumo das minhas qualificações? Eu posso pôr resumo das minhas competências. Lembra que eu falei? Se eu faço outras oficinas, se eu participo de algo importante, voluntariado, eu tenho qualificações, gente. Então, é a gente começar a usar a criatividade ao nosso favor dentro do nosso currículo, tá bom? Para que ele fique extremamente motivador e que a pessoa realmente queira nos conhecer. Juliana, você está falando em motivador, motivação. Aquelas frases motivacionais no começo ou no final, pode ser colocado? Como é visto o momento que o RH pega esse currículo na mão? Olha, frases motivacionais. Então, tomem cuidado. Uma coisa é aquela frase que a gente fala, coloco-me à disposição, paro-me eventualmente. Gente, não há necessidade disso, tá? Currículo breve, currículo inteiramente objetivo. Objetivo. O que eu quero atingir com ele? A gente precisa começar a ver isso. Agora, se eu tenho uma frase que é um lema de vida para mim, posso deixar no meu currículo? Posso. Tá? Isso mostra um pouco de mim. Mas não é necessário, tá bom? Às vezes é mais legal você ter essa frase no seu e-mail, lá como assinatura sua, que é muito mais legal. Então, o que vai mudar muitas coisas relacionadas ao meu currículo? Muitas vezes o meu currículo tá lá, objetivo, limpo, fácil de achar as informações, bati o olho, já vi tudo que eu quero daquele profissional. O que que eu faço? A pessoa, às vezes, acha que vai mandar, viu a vaga na internet, vai pegar esse currículo e vai simplesmente mandar, anexar e... Não preciso pôr mais nada. Gente, cuidado com o corpo do e-mail. É muito legal a gente fazer uma breve apresentação no corpo do e-mail. E aí, lá na minha assinatura, eu tenho o meu lema. Ter uma frase motivacional que me inspira. Aí sim, porque... Aí quando a pessoa pega o currículo, ela não vai simplesmente só olhar o anexo. Ela vai ler o corpo do e-mail. Então, venho por meio desse apresentar o meu currículo. Estou à disposição para uma possível entrevista. Entre outras frases que a gente sabe que existe. Mas sejam vocês. Lógico, lembrando da linguagem culta para esse tipo de coisa, tá bom? Então, assim, é muito legal. De repente, lá no corpo do e-mail. Quando eu trabalhei em agência, várias vezes eu chamava o profissional porque eu gostava já da introdução dele dentro do corpo do e-mail. Então, parem de enviar o e-mail cru. Simplesmente anexo a informação e não coloco nada no corpo do e-mail. Nenhuma informação. Isso é ruim. Tá bom, gente? Ficou claro, acho que, para vocês. Aí a gente tem mais dicas sobre o resumo de qualificação. Dica. Começar as frases com verbos de ação em primeira pessoa é fundamental. Tá, então, construí, reduzir a taxa de cancelamentos dentro da empresa. Olha que legal. Eu fazia retenção de alguma coisa dentro da empresa e eu reduzi taxas. Então, reduzi. Eu não usei o eu. Reduzi as taxas. Quando eu uso o eu, olha o perigo de eu usar o eu. Eu me torno arrogante. Porque tudo depende de quem interpreta, quem está lendo. É muito interessante. Exemplo. Você trabalhou numa equipe. Nessa equipe, todos vocês alcançaram metas. Metas conjuntas. Então, é de extrema importância colocar. Trabalhei com metas no setor. Nosso setor. Nosso setor sempre atingiu as metas indicadas. Nosso setor. Olha que bacana. Então, eu começo a tirar o foco do eu, mas eu trabalhei em grupo. Não adianta eu mentir. Porque lá no processo seletivo, se eu sou uma pessoa um pouco egoísta, egocêntrica, eu vou demonstrar isso. Então, coloque a verdade. Tá bom? Mas evitem o eu. Coloquem mais voltado em plantei ou em plantamos, se não foi só você. Mas muitas vezes o mérito é seu. Então, você tem que ressaltar. Dessa forma. Implantei um procedimento assim, assim, assim no setor. Para melhoria disso. Então, não tenham medo de colocar essas informações. Em caso a gente não ter nenhum tipo de experiência, você vai colocar o quê? Aquilo que eu falei. Sou comunicativo. Posso colocar como lista de tópico no meu resumo de qualificação? Devo. Sou extremamente responsável. Não falto na escola. Não falto com os meus deveres. Não falto com as atividades que eu desenvolvo na minha casa com a minha família. Sou uma pessoa ativamente lá na minha comunidade. Seja religiosa ou não. Com as questões de horário. Então, quer dizer o quê? Que eu sou responsável. Que eu sou pontual com aquilo que eu me proponho a fazer. Então, eu posso usar esses termos no meu resumo de qualificação. Mesmo eu não tendo experiência. Lembrando. Sou atleta. Tem muito adolescente nosso aqui que é atleta. Que faz natação. Faz uma luta. E o que que esse esporte específico traz pra você? Disciplina. O que mais? Resistência. Então, tudo isso. Trabalho em equipe. Faço futebol. Trabalho em equipe, gente. Então, a gente começa a trazer coisas daquela pessoa que não tem nenhuma experiência. Ela começa a ver quanta coisa ela tem. Quanta qualificação ela tem fazendo aquele esporte. Tudo bem? Então, a gente começa a ver o mundo de outra forma. Tá bom? A gente começa a entender aquilo que a gente faz de outra forma. Porque até então, às vezes, a pessoa vai fazer o currículo e fala assim. Eu falo, o que que você costuma fazer? Nada. Não. Nada. Não. Sempre a gente faz alguma coisa. O que que a gente faz de melhor? Então, a gente precisa pontuar o que a gente faz de melhor e trazer isso como um ponto positivo pro nosso currículo. Fechou? Experiência profissional. É muito legal. A gente, quando a gente já tem a experiência profissional, a gente precisa discriminar corretamente no nosso currículo. Qual é a ordem que eu coloco cronológica dentro do meu currículo? Coloca sempre o último emprego. Então, o último emprego que eu estou, seja ele atual ou que eu acabei de sair. Eu deixo ele no topo. Tá bom? Depois o anterior, o anterior. Juliana, meu currículo já deu mais de duas folhas. Tira aqueles mais antigos. Tá bom? Não faz mais sentido aquele de 1900 e travar lá. Não vem ao caso. Mas não faz mais sentido. Aquele que eu já não... Exemplo. Aquele que eu trabalhei sem registro. Posso tirar. Na hora da entrevista, se o recrutador perguntar em algum momento, alguma outra experiência que não esteja no seu livro, mas que você tem, você pode falar, olha, no meu currículo não tem, porque é uma experiência bem antiga, mas eu tenho experiência como balconista de farmácia em 2003. Eu trabalhei lá por tanto tempo. Não tem problema nenhum. Não é porque não está no seu currículo que não faz mais parte do seu serviço profissional. Simplesmente porque eu quero deixar o meu currículo mais enxuto e mais objetivo. Só essa questão. Bom, então o que eu vou colocar lá? Primeiro, nome de empresa. Gente, o nome da empresa é sempre um dilema. Eu devo colocar o que está lá na minha carteira de trabalho ou eu devo colocar o nome real da empresa. O que vocês acham? O ideal é colocar o nome real, o nome fantasia da empresa. Vou dar um exemplo. Muitas vezes uma loja grande, uma empresa grande, ela não chama Renner, lojas Renner. Ela tem um outro nome que é o nome, a razão social dela. Tá bom? Mas se eu colocar a razão social dela no meu currículo, o recrutador vai saber da onde que é? Não. Mas se eu coloco o nome fantasia, automaticamente eu conheço. Ai, que legal, trabalhou nessa loja. Fantástico. Vou chamar, porque de repente é para uma outra loja. Deu para entender essa questão do nome fantasia? Então coloquem o nome fantasia da empresa. Tá bom? Às vezes coincide do nome da fantasia ser o nome da razão social. Aí tudo bem. Tá bom? Cargo. Cargo é de extrema importância eu colocar. Juliana, dentro dessa minha trajetória, nessa empresa X, eu tive vários cargos. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu coloco o primeiro, o último cargo que eu fiquei, então eu virei chefe de setor. Então eu vou colocar na carga, chefe de setor. Tá? Mas antes disso, aí lembra lá nas atribuições, lá no resumo de qualificações? Lá eu coloco tudo o que eu fiz nessa empresa. Então eu coloco como tópicos. Então antes eu entrei como atendente, então eu tenho experiência com atendimento ao cliente. Depois eu fui para finanças da empresa, trabalhei no contas a pagar e receber. Eu não preciso citar em que empresa que eu fiz isso, mas eu estou citando toda a experiência que eu tive. Quando eu vou fazer a entrevista, o recrutador vai perguntar o seu cargo lá era tal. Você tem experiência? Eu vi que você tem experiência com contas a pagar e receber. Sim, quando eu entrei nessa empresa, fulano de tal, eu era do contas a pagar e receber. Depois eu terminei a minha formação e subi de cargo, virei chefe de setor. Deu para compreender? É muito simples. Na hora da entrevista, eu coloco todas as informações sem esquecer de nada. Mas lembre-se que eu coloco o último cargo que estava na minha carteira e coloco tudo o que eu fiz lá no meu resumo. Tá bom? Para a gente não esquecer nenhuma vírgula da nossa experiência. Período de atuação. Período de atuação é o tempo que eu fiquei dentro da empresa. Então, eu tenho que pensar assim. Eu entrei sem registro nessa empresa. Fiquei três meses sem registro e depois eles me registraram por alguma notativa que eu fiz diretamente. É uma empresa amiga, não tem problema. E eu saí seis meses depois. Quanto tempo eu entrei em vez? Ao todo, gente. Eu tenho que fazer ao todo. O mês que eu entrei, mês e ano. Não adianta colocar dois anos. Três meses. Quatro meses. Não, gente. A gente precisa de datas. A gente precisa de anos. Mês e ano. Não preciso da data dia 7, 5 de 2019. Não. Mas eu sinto o 05, 2019. Preciso. Então, eu vou assim. Trabalhar em empresa total. Quarto tal período de mês 5, barra 2019 até dezembro de 2019. Exemplo. Tá bom, Ju, eu ainda estou trabalhando. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a data, o mês e o ano que eu iniciei a empresa. E lá no final eu vou colocar assim, a atual. Quer dizer o quê? Eu estou trabalhando. Então, se você se interessou pelo meu currículo, por algum motivo eu quero sair da empresa que eu estou, ou a empresa, ela vai ter uma reformulação dentro dela e vocês já estão sob aviso que vão, alguns funcionários vão ser demitidos. Então, a gente tem o direito de procurar o trabalho. Tá bom? Então, mas aí não precisa mentir. Coloca a verdade. Estou trabalhando atualmente. Se você for bom o suficiente, você, lá no processo seletivo, o seu currículo for magnífico também, não tem, não é um empecilho nenhum você está no emprego atual. Tá bom? Suas atribuições de forma sucinta. Aí sim eu posso fazer atividades que eu desenvolvia lá. Tá? Atividades, função desenvolvida. Você pode colocar bem rapidamente, mas não precisa pôr as mesmas coisas que estão lá na qualificação, lá na parte das qualificações. Tá bom? Esteja atento para a descrição das atividades. Dentro disso, ele vai conhecer todo o seu potencial recrutador. Tem alguma pergunta? Não, né? Beleza. Então, idiomas. Quem está fazendo idiomas, é de extrema importância colocar o nome da escola, o idioma que está fazendo e o nível de fluência, tá bom? O nível de fluência e o ano. Se eu não finalizei, mesmo assim eu preciso colocar as informações. Qual é a fluência que eu tenho para o meu currículo, tá bom? Então, é muito legal ter e é muito legal ser sincero. Sejam sinceros. Porque se eu não tenho conversação e eu coloco que tenho, vai que a entrevista vai ser em inglês comigo. E aí, vou passar carão. Tá bom? Cursos extracurriculares. A mesma coisa, gente. Nome do curso, nome da instituição, início e término ou cargo horário, como vocês desejarem. Se está concluído ou se está em andamento. É de extrema importância no curso de informática eu colocar os programas e sistemas que eu sei mexer. Isso é muito atrativo. O Paulo Ferrer, ele faz a pergunta assim, mesmo havendo mais de uma formação para cada uma, há necessidade de fazer currículos diferentes? Se você tiver mais de uma formação, não, você não precisa, Paulo, ó. Você vai fazer lá na formação da graduação, então você tem lá, me formei em medicina veterinária, me formei em odontologia. Não tem problema que são áreas distintas. Você vai colocar o ano, a instituição, o curso e o ano que você se formou e a outra faculdade que você tem. Lembrando que é bem legal, vamos supor, se você quer entrar na área de veterinário, exemplo, mantenha só esse, tá bom? Pode tirar o odonto, por exemplo. Tenta colocar aquela que enquadra com aquela vaga que você está enviando, tá bom? Então, essa é uma dica, tá? Mas se não, pode deixar as duas formações. Então, se você tem pós-graduação, você pode deixar junto também na sua formação acadêmica. Tá ok? Mais alguma? A Fernanda Amaral Silveira, a dúvida dela é a seguinte. Eu estou numa união estável, coloco isso no estado civil? É bom fazer dois resumos e enviar um completo e detalhado e outro resumido? São duas perguntas. São duas perguntas diferentes. Fernanda, né? Fernanda. Fernanda, respondendo a sua pergunta. O estado civil, se você tem a união estável, você pode colocar, tá bom? Sem problema nenhum, coloca lá a união estável. Agora, a questão do resumo de qualificação, você vai resumir de acordo com aquela vaga que você quer, tá bom? Então, por exemplo, se você tem muitos lugares que você já passou, ou você faz bem resumidinho, ou você cria um para cada cargo. Então, você sempre vai querer trabalhar na área administrativa ou vendas. Então, você tem o seu currículo de vendas e tem o seu currículo voltado à área administrativa, para que não fique muito cheio, muito poluído o seu currículo, tá bom? Espero que tenha sanado a sua dúvida aí. Gente, então, tranquilo, acho que até aqui. E aí, né? É muito legal a gente falar sobre isso. É um tabu essa questão do currículo, porque às vezes a gente acha que o currículo está muito bom e não está sendo chamado para nada. Então, pensem, revejam o currículo de vocês agora. E qualquer dúvida, depois de assistir o vídeo, podem enviar para a gente. Mais algum? Pode, pode falar a última pergunta. O Leonardo Alves, a pergunta dele é o seguinte. Uma dúvida. Em questão do idioma, se eu estou frequentando, mas não sei como descreve, se é básico ou intermediário ou fluidez, eu especifico só como cursando? Você coloca o cursando, tá bom? E é muito legal você conversar com o seu professor. Professor, em que nível de inglês eu me enquadro? Para que você consiga colocar e mensurar isso no seu currículo, tá bom? Aproveita o profissional lá, o seu professor, e tira essa dúvida com ele sobre a questão sua de como está, se você está funcionando, se está no seu básico, se é intermediário, ou é muito importante isso. Bom, gente, é isso. Eu coloquei uma frase bacana aqui para vocês. Suba o primeiro literal com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo, tá? Martinho, a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo para que eu arrume o emprego é um bom currículo. Tá certo, gente? Muito obrigada pela participação de todos. E amanhã tem mais. Certo pra gente, tá bom? Um abraço pra vocês.